Querida Gabriela Bailas, conta pra gente o que... Eu queria que as pessoas entendessem, assim, na essência, descreva pra nós o que é constelação familiar, pras pessoas entenderem o que é, o que se propõe, quais são as ideias disso. Tá, então assim, ó, eu comecei... Só pras pessoas entenderem, assim, eu comecei a falar de constelação familiar no meu canal porque eu falava de algumas pseudociências que envolviam quântica, energia, frequência, vibração, e aí começaram a surgir muitos comentários lá no canal. Fala sobre constelação familiar, fala sobre constelação. Isso faz uns três anos, três anos e meio. Eu nunca tinha escutado falar sobre isso. Comecei a pesquisar na internet, assim, primeiro em português, eu pesquiso pra depois ir pra inglês ou outros idiomas. E não tinha quase nada. Tinha uma matéria da UOL na época que falava um pouco sobre isso, até falava, assim, constelação familiar é científica, alguma coisa assim. Foi a única matéria que eu achei. O resto era pessoas enaltecendo e tal, e aí que eu fui pesquisar em outros idiomas. Então, constelação familiar é uma técnica que supostamente é terapêutica. Então, ela se propõe a ajudar pessoas em qualquer âmbito da vida. Se vocês pegarem o documento oficial mesmo do governo que colocou as constelações familiares no SUS, porque, pra quem não sabe, ela é uma PIX, né? Uma prática integrativa e complementar da saúde. Então, diz assim, que vai te ajudar psicologicamente, financeiramente, fisicamente, amorosamente. É tipo assim, uma lista, ou seja, ela vai fazer tudo na tua vida. Então, pras pessoas entenderem, porque realmente eu acho que é difícil entender como é que funciona. Seria assim, tu tem um problema quando tu vai no psicólogo, tu vai conversar com o psicólogo, e aí, cientificamente, o psicólogo vai te ajudar. Na constelação familiar, o psicólogo seria um constelador. Então, uma pessoa que tentaria resolver o teu problema. E o constelado é a pessoa que tem o problema. Vamos supor que o Léo tem algum problema e chega e fala, ah, eu não consigo dormir muito bem à noite. Tá, vamos constelar o teu não dormir bem à noite, porque fica ansioso, sei lá. A pessoa vai trazer outros elementos. Por exemplo, outras pessoas que estejam, se for uma constelação, um grupo, ou bonecos, ou cavalos. Boneco? Boneco, por exemplo, um boneco na água. Eles colocam uma tigela. Nunca viu assim, no Reels aparece às vezes. Uma tigela de água, e aí tem uns bonequinhos, assim. E eles vão me constelar. É, os bonequinhos seriam pessoas da tua vida, porque a constelação é assim. Tem tu, tem o constelador, e os bonecos, ou outras pessoas representam pessoas ao teu redor. Por exemplo, a Lu, os teus filhos, a tua mãe, o teu pai, um tataravô. E aí ela começa a constelação, e cada pessoa pode fazer o que quiser. Vamos supor, eu estou na tua constelação, e eu represento, sei lá, a tua mãe. Aí eu, por alguma razão, que eu não sei qual eu decido me deitar no chão. Aí o constelador vai dar um significado pra esse me deitei no chão. Normalmente é, ai, tu não dorme muito bem à noite, porque, sei lá, tu tinha um irmão gêmeo no útero, que tu comeu, e aí a tua mãe trouxe alguma coisa disso pra tua vida, e hoje em dia tu não dorme bem. Então tem umas explicações... Explicações aleatórias sobre o problema. Muito aleatórias, porque na constelação é uma coisa meio livre. Cada pessoa faz o que quiser naquela constelação em grupo, e o constelador dá significados pra isso. Só que assim, pensa, um grupo de pessoas, onde tu tá expondo o teu problema publicamente, tem muita gente vulnerável, então eu já entrevistei pessoas que falaram, ai, eu chorei na constelação. Aí eu falei, tá, mas por que que tu chorou? A pessoa, ai, não sei, me deu uma vontade de chorar ali naquele momento. Aí o outro, ai, me deitei no chão. Ai, eu ri. Virei de costas. Ah, por exemplo, tem muito isso, virei de costas. Aí a pessoa diz, ai, a mãe do Léo, que seria eu, no caso, interpretando a mãe dele, virou de costas pro Léo, porque eles têm um problema não resolvido, por isso o Léo não dorme bem à noite. Ai, às vezes tu vai dizer assim, não, mas eu não tenho um problema não resolvido com a minha mãe, sou super amigo. Ai, a pessoa diz assim, não, mas é alguma coisa de outras vidas, outras vidas. Ai, começa. Porque se eu chego pra ela e falo assim, peraí, mas a minha mãe morreu quando eu nasci. Ai, o cara vai falar. Ai, ele vai ter uma explicação. Qualquer fala, a gente vai ter uma explicação pra tentar achar a causalidade. Porque assim, o que que eles dizem? que tudo no mundo está conectado por uma coisa chamada campo morfogenético. Então, por isso que eu consigo me conectar com o Léo, conseguiria com a Lu, com todo mundo através desse campo morfogenético, que seria um tal campo de energia, que nos ligaria, e nos ligaria às gerações passadas também. Eu acho que essa é a explicação mais confusa que a gente pode escutar, porque não dá pra entender o que está acontecendo. Sim. Então, a constelação é isso. Ela se propõe a te ajudar a resolver um problema, constelar esse problema, através das tuas gerações passadas ou gerações presentes, também pode ser, da tua família presente, e que todo mundo está conectado através desse campo morfogenético. Por isso, eu consigo representar a tua mãe e ter atitudes que a tua mãe teria, mas que tu não sabe. Só que, assim, todas as explicações da constelação familiar vão gerar sempre em torno do mesmo. Um feto abortado, uma mãe que tem algum problema, um irmão gêmeo que comeu o outro no útero, um tataravô que matou uma tataravó, são sempre coisas que tu não tem como provar. Porque como é que tu vai provar que o teu tataravô matou a tataravó? Ou os pais do teu... Porque são pessoas, assim, que ninguém conhece, digamos. Quem é que sabe a vida exata do seu tataravô? É meio difícil, né? Então, sempre tem alguma explicação desse gênero. E a constelação com bonecos é a mesma coisa. Ah, e o boneco foi mais pra direita, foi mais pra esquerda, e aí vão dando significados pra isso. E com o cavalo, a mesma coisa. Tem até um episódio muito legal do Thomas Caverini, que ele é um jornalista muito bacana, que ele tem um podcast chamado Rádio Escafandro. E ele fez a constelação com cavalos. Ele foi no Aras com a mulher, e aí o cavalo olhava pro lado, e a mulher dava significado. E aí ele até fala no podcast, nossa, o meu pai tem mesmo essa cara de cavalo? Tipo, ele faz umas piadinhas, é muito engraçado. Eu participei desse episódio também. E aí, é isso a constelação. Só que ela ganhou muita força. Ela entrou no SUS, ela entrou no judiciário. apesar da constelação, não existe uma lei que autorize a constelação, ou que regularmente a constelação. Ela entrou em vários meios. Então, ela entrou no judiciário. Hoje em dia, existem processos que são resolvidos através disso, de uma constelação. Isso que eu ia te perguntar. Porque as pessoas, talvez, não tenham esse conhecimento, Bebi, mas não é necessariamente um psicólogo que é um constelador. Pode ser qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que fez um curso de constelação pode ser um constelador. Porque no Brasil, terapeuta não é uma profissão regulamentada, né? Se tu fala que eu sou terapeuta, eu posso ser uma terapeuta? Eu posso fazer um cursinho de sábado de tarde e do nada eu virei terapeuta. A palavra terapeuta não é exclusiva do psicólogo. Então, muitas pessoas também confundem isso. Esse ano, o Conselho Federal de Psicologia escreveu uma nota que diz que constelação familiar não é ciência e que os psicólogos não são autorizados a utilizar constelação familiar. Mas só agora em 2023. Foi a nota 1 de 2020, nota técnica 1 de 2023 do Conselho Federal de Psicologia, para quem quiser olhar. E aí diz que não é ciência, que não tem evidências, que os psicólogos não podem usar. Mas, olha que coisa, o psicólogo não pode usar enquanto psicólogo. Mas, se ele tiver um outro consultório em outro horário que ele não é um psicólogo, ele pode. Então, não é assim, não existe uma proibição que deveria existir, mas ainda não existe.